Olá pessoal, hoje eu estou aqui na fábrica de caixas do Sr. Caixa, planta nova, muito maior, mais esculturada, bem bacana, para vim conhecer toda a minha produção, até vou apresentar para vocês, eu estou aqui com o Gilmar, Gilmar aqui da empresa, Gilmar, fala para a gente um pouquinho aqui da área da empresa, essa área que a gente está, o que mudou aqui da empresa velha para a nossa, da área diária? É, agora nós estamos na verdade com um amplo espaço, facilitando assim a nossa rotina diária, nossa logística, que da melhor forma possamos assim, dar um bom atendimento ao nosso cliente, então hoje nós temos uma área fabril de 3200 metros, para poder melhor atender, a antiga quanto que era? Tínhamos 1200 metros, é quase o triplo da área de fábrica, essa aqui no fundo, o que a gente tem aqui no fundo Gilmar? Aqui no fundo nós temos a parte de fechês, e na parte de cima, a parte de faca, o trixê é o desenho de arte? É, é a arte, então cada cliente tem o seu desenho da caixa, então aqui está o pato dos trixês, aqui do lado o que nós temos aqui? Nós temos as facas da diva, né? Nós temos uma parte de fechês, para facilitar essa demanda do dia a dia, então esses moldes redondos, são as facas que vão cortar as embalagens específicas, bacana, vamos rodar, vamos ver tudo o que a gente tem aí, essa máquina aqui, ela acabou de ser aberta, essas peças vamos juntar todas elas, agora está sendo feita a troca do clichê, para cada molde passa uma cor, então assim, e aí está sendo preto, por exemplo, aqui tem verde, vermelho e preto, aqui tem azul também, então cada cor é passada em um cilindro diferente, daí a máquina se fecha, e o papel ele passa por toda ela, vamos mostrar o papel em branco para mim, papel em branco, interiço, vai puxando pelo baixo, são três cores, no final tem o corte, o gato sai pronta, pintada, cortada, sem contato algum, não, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um fundo, qualidade fotográfica. 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 Obrigado. Obrigado.